Estou aqui com a decisão final do juiz daquela ação que o prefeito Davi Almeida moveu contra mim. Eu estava aqui assistindo um novo vídeo publicado pelo presidente da Assembleia e pré-candidato a prefeito de Manaus, Roberto Cidade. Essa gente não se cansa de passar vergonha e de envergonhar o povo amazonense e o povo manauara. Segundo o dicionário informal, que é um dicionário publicado na internet, lezeira baré, que é uma expressão muito nossa, muito amazonense, muito manauara, é algo besta, infantil, sem sentido. E não tem outra expressão que possa qualificar melhor as discussões dos últimos tempos entre o presidente da Assembleia e o prefeito de Manaus que não seja uma grande lezeira baré. O prefeito de Manaus, como se a justiça não tivesse nada para fazer, ajuizou uma ação na justiça pedindo para tirar uma postagem na internet do presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia, como se ele não tivesse nada para fazer, já publica o segundo vídeo para comemorar a vitória na justiça em relação a essa ação. Eu fico imaginando a mãezinha que tem um filho autista e que está há meses na fila do CISREG à espera de uma consulta com o Neu, vendo o presidente da Assembleia que deveria fiscalizar a irresponsabilidade do governo que transformou a fila do CISREG numa fila invisível e interminável em que nunca chega a vez de quem precisa, gastando energia com essa lezeira. Eu fico imaginando um morador do Rio Piauí, hipertenso, que precisa do seu remédio de uso contínuo, a losartana, vai lá na UBS e está em falta ao medicamento, vendo o prefeito, ao invés de cuidar, de colocar o medicamento na UBS, gastando energia com essa lezeira. Eu passei uma semana aqui nas redes sociais discutindo as minhas propostas para a saúde e quero que essa gente tenha juízo e discuta o que é importante para a vida das pessoas, o que muda a vida das pessoas. Vocês precisam entender que vocês são autoridades, não são só pré-candidatos. É o presidente da Assembleia e o prefeito de Manaus, gastando energia com lezeira, enquanto deveriam estar cuidando de melhorar a vida das pessoas.